E outro fato muito interessante que aconteceu ontem, muito importante e que pode ter também um reflexo no 7 de setembro. Pessoal, não sei se vocês acompanham as redes sociais do governador de São Paulo, Taciso de Freitas. Pela primeira vez ele fez um vídeo pedindo votos para Ricardo Nunes e mais do que isso, ele atacou Pablo Massal. Pablo Massal, que nesse momento tem sido o nome do bolsonarismo, o que Taciso de Freitas falou? Nós não queremos que a esquerda chegue ao poder. E a única forma de fazer com que a esquerda não chegue ao poder é tirando Pablo Massal do segundo turno. Porque Pablo Massal no segundo turno seria derrotado por Boulos, isso de acordo com pesquisas que ele apresentou no seu pronunciamento que está nas redes sociais. O próprio Taciso disse, então tem que ir com Ricardo Nunes, que Ricardo Nunes sim venceria Boulos no segundo turno. Então, foi isso que foi dito. Pablo Massal jogou esse vídeo nas suas redes sociais e disse, como acabar sua carreira política em 30 dias. Foi o que falou sobre Taciso de Freitas. Então, ele já está sendo o alvo dos haters de Pablo Massal de maneira muito agressiva. Em cima do governador. E ele presidenciável, né? Presidenciável. E a gente sabe, não há nenhum vídeo nas próprias redes sociais de Taciso de Freitas falando isso. Isso foi na propaganda eleitoral de Ricardo Nunes, não trouxe para a sua rede social. E o pessoal fala, ele foi obrigado a falar isso pelo partido, pelas ligações que tem? Tudo bem, mas falou. Não foi um deepfake, não foi inteligência artificial. Taciso de Freitas falou que não era para se votar em Pablo Massal, porque Pablo Massal poderia ser o responsável pela vitória da esquerda em São Paulo. Pode ter sido um tiro do pé, né? Pode ter sido um tiro do pé grave. Para Pablo Massal foi e parece que a relação dele com o governador Taciso de Freitas agora é azedor de vez. E o que a gente está vendo é que até agora, pelo menos, o candidato Ricardo Nunes não convenceu de que é o candidato da direita. Então, tudo pode acontecer. Por mais que Jair Bolsonaro já tenha pedido votos aí para o atual prefeito de São Paulo. Mas não está mais pedindo não, né? Parou. Quem se desgastou foi Taciso. Bolsonaro não está colocando a cara dele para Ricardo Nunes, não. É, mas Bolsonaro está, minha gente, sabe naquela, naquela, quando você está naquela corda, como é que se chama ali? Bamba. Aqueles equilibristas? Não, corda bamba não. Os equilibristas. Slackline. Se você pombar para um lado, você pode ter uma estratégia errada. Então... Se vocês não são da praia, não entendem de esposas radicais, o nome é Slackline, tá? Vamos lá, a gente não entende de tudo, minha gente. Tudo óbvio. Slackline. Slackline. Não, porque de fato, a gente não viu Jair Bolsonaro nesse momento falar... Jair Bolsonaro deu uma declaração no começo, antes dessa campanha chegar no nível que está, ele falou sobre as características de Massal e despertou naquele momento que o eleitorado bolsonarista passasse a olhar Massal de uma outra forma. Ele deu essa declaração até quando passou pelo Rio Grande do Norte. E aí, minha gente, a partir daí veio o fenômeno Massal nas redes sociais, que aí não está atrás de eleitor, está atrás de engajamento e vem conseguindo isso. O eleitor está vindo por osmose aí nessa fase... Osmose do verbo to love, como diz o professor. E aí ele deixou de ser o ex-coach para ser esse fenômeno que a gente vem assistindo. E Bolsonaro já tinha um candidato em São Paulo, né? A contra gosto. Que é o próprio prefeito que luta pela sua sucessão, mas ele já tinha declarado votos. Tentou reverter aí a opinião que deu aqui em Natal sobre Massal, através de declarações que se espalharam nas redes sociais, mas aí já era tarde. Massal já se começava a aparecer aí como um cara que estava lá atrás das pesquisas e que está provocando um segundo turno, até com chance de sair vitorioso na eleição de São Paulo. E Bolsonaro não está se posicionando agora. Pois é, mas Bolsonaro sabe que eleger Massal em São Paulo é estar colocando aí... Alguém que pode ficar maior do que ele. Exatamente. E o 7 de setembro, como você disse, vai ser um grande medidor aí. A gente vai falar mais de quem? De a presença de Bolsonaro no palanque lá que vai pedir o impeachment de Alicione de Moraes ou da presença ou a ausência de Massal nesse processo? Se ele for, se ele não for, ele vai ser aí o assunto mais comentado. Mas ele irá, né? Como disse o Bente Gílio. E só para arrematar, Lice, rapidamente também, lembrar, pessoal, esse pensamento que Itacísio de Freitas tem com relação a Pablo Massal e a Ricardo Nunes e também a Guilherme Boulos, teve um exemplo prático que foi aqui no Rio Grande do Norte na eleição para o Senado Federal, por exemplo, que teve uma divisão de votos na esquerda. Mas claro que a gente está falando aqui de um segundo turno, né? Então, vamos ver qual vai ser a reação, a tréplica de Itacísio de Freitas. Ele participou da campanha, levou as butinadas do lado de cá de Pablo Massal. Vamos ver se vai ter algum tipo de reação. Bom, vamos acompanhar as nuances aí da campanha eleitoral.